O episódio vai se aproximando, Grice Rujo no box. Vai chegando no I'm Dreamer, na hora vai se aproximando. Aproximação para a I'm Dreamer. Colocas. Atenção. Foi dada a partida para o sétimo pairo. Partida boa. Nossa Alegria toma a ponta. Jolly Hills corre em segundo. Avança para fora com a I'm Dreamer. Na hora, I'm Dreamer avança por fora ligeirinho. Lá por fora já botou o segundo. Avança, tenta a primeira. Jolly Hills e I'm Dreamer emparelhados. I'm Dreamer já dominou. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. I'm Dreamer entrou dominando. Linha 6 e 7. Tem a ponta, cabeça e levantagem. Jolly Hills em segundo. Lá por dentro, Nossa Alegria em terceiro. Exode em quarto, em quinto na hora. Pisar os 400 do vencedor na ponta. I'm Dreamer tem um corpo inteiro. Nossa Alegria corre em segundo. Cá para fora aí. Produz o jogueteiro. Corre em terceiro. I'm Dreamer na ponta. Um corpo inteiro. Lá por dentro, Nossa Alegria corre em segundo. E tenta avançar para fora na ponta. I'm Dreamer. Nossa Alegria corre em segundo. I'm Dreamer tem a ponta. Pode ser a primeira vitória do H. Gabriel. Um corpo, um de luz de vantagem. Nossa Alegria em segundo. I'm Dreamer cruza uma faixa final. Primeiro para I'm Dreamer. Segundo para Nossa Alegria depois na hora. E os demais. É isso aí, Fernandinho. Quase que de ponta a ponta. Vitória para a I'm Dreamer. Quem escutou a entrevista do Léo Reis aí para o Esmigo. Falou que ela não estava pulando muito bem pesado. Hoje ela é levinha. Que móvel que eu não estava pulando. E depois a她 me escutou. Faça file. Que me escutou.